João capítulo 12 João capítulo 12 versículo 8 Pois os pobres vocês sempre terão consigo Pois os pobres vocês sempre terão consigo Pois os pobres vocês sempre terão consigo Mas a mim vocês nem sempre terão Muito obrigado Palavra do Senhor Amém Este é um versículo que vamos tentar Vamos tentar Espalhar esse versículo Diga a pessoa que está do seu lado Pois os pobres Pois os pobres Vocês sempre terão consigo Vocês sempre terão consigo Mas a mim Mas a mim O que é que diz o texto? Mas a mim o que? Não Pois a mim sempre terão O meu tema é um pouquinho escandaloso Mas é bom O tema é simples Ser pobre é um erro Pela unção divina Te trouxe aqui nesse lugar Estou-te desconectando De toda a pobreza Amém Ser pobre é um Vamos lá Jesus é que estava a falar O que é que ele diz? Os pobres Eu vou estar na revelação Amém 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 Meu filho não é Meu filho não é Mas vou usar só uma ilustração Já que seja a mão do surto Isso não é da opção Diz-se Olha Jesus Entendam só Jesus A falar Os pobres Vocês sempre terão Número um, isso implica Quando ele está a falar, os pobres Vocês sempre terão Mas a mim Jesus fez separação Entre ele E os pobres Jesus fez o favor De deixar claro Que ele, quando diz Pois os pobres, vocês sempre terão Quer dizer, Jesus fez o favor de deixar claro Que ele não está Dentro da lista Estão profetizar para alguém Quando está a falar, os pobres Vocês sempre terão Mas a mim Mas a mim, quer dizer Ali é uma classe de pobres Ele não faz parte A toda pessoa que está aqui nesse lugar Estou a desconectar em nome de Jesus De toda a classe de pobres Estou a desconectar em nome de Jesus De toda a classe de pobres Diga, irmãos, estás a sair da classe dos pobres Diga, eu te proíbo Depois desse encontro Continuais na classe dos pobres Ah, o que é a prosperidade? O que é a prosperidade? Prosperidade é abundância No teu espírito Dois Na tua alma Três E no teu corpo Prosperidade Prosperidade é abundância No teu espírito Na tua alma No teu corpo Prosperidade que vem de Deus Deve afetar As três áreas da tua vida O teu espírito A tua alma O teu corpo Terceira de João Capítulo 1 Versículo 2 João está a falar Amado, desejo que tudo te vá Bem Assim como prospera a tua Alma A prosperidade está conectada A tua alma Amém Alguém está comigo Amém Provérbio 23,7 Assim como imaginou na sua alma Assim será Amém Se você pensa que você é pobre Você é pobre Lucas 4,18 Jesus disse O Espírito do Senhor está sobre mim Me ungiu Me ungiu para quê? Para pregar as boas novas Sabe? A primeira funcionalidade Da unção Na vida de Jesus Foi o quê? Pregar as boas novas Para quem? Primeiro grupo Primeiro grupo De pessoal Os pobres Amém Quer dizer Jesus estava a falar A cada noite Eu tenho a unção Tenho o olho Sobre a minha cabeça Quando o pobre Se encontra comigo A pobreza é destruída Amém Posso declarar algo? Amém Vai parecer meio egoísta Mas me permite Eu sou profeta Tenho que falar aquilo que eu espero Amém Há poder nas palavras Não fala todo Amém Neste lugar Não para falar Não para falar Lugar físicos Para falar família Amém Deus vai investir Vai levantar Milionários Amém Milionários Amém Não duvida Bate palma mesmo Milionários Aleluia Amém Irmão Enquanto jovem Comecei a aprender algo Escuta A prosperidade Não te leva No céu Mas a prosperidade Te faz viver Bem Na terra Amém Há tuas formas de você entrar no céu Podes entrar no céu tal como Abraão Ou podes entrar no céu tal como Lázaro Amém Amém Oh my god Amor 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 Amém Amém Oh my god Tem outras orações que as pessoas fazem sem ontas a demorar muito Na verdade o sofrimento que está a passar A mensagem da vida de Jesus se torna confortável para ele Jesus está a voltar tentar dizer, volta logo, porque aqui tomale o inquilino o dono da casa está na minha trás tomale, volta logo Jesus posso te chocar? chora logo você está a pedir para Jesus voltar logo mas a verdade é que a terra foi feita para nós amém alguns minutos para te mostrar algumas coisas meio meio chata, diga a pessoa que está do seu lado eu dou boas-vindas a prosperidade na minha vida 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 dias estão a vir eu vou começar a a fazer algumas algumas atividades convosco incluindo finanças irmão só posso abrir parênteses para vocês muita gente rejeita o dinheiro o dinheiro tem força tem força o dinheiro tem energia o dinheiro pode ser atraído e também pode ser rejeitado tem pessoas que passam a vida a falar à toa a bíblia não fala que o dinheiro acho que é em Tiago 1 de Timóteo 6 a bíblia não fala que o dinheiro é a fonte de todo o mar mas a bíblia fala o amor o amor ao não é o dinheiro mas é o amor ao dinheiro acho que a igreja E a igreja o dinheiro o dinheiro responde a todas as a necessidade receba diante amém depois desse encontro sabe o que vai acontecer? algum tempo passado Estava numa reunião Começamos a declarar Uma irmã veio com testemunho E disse 1 milhão e 300 mil Coisa caiu na conta Deus vai liberar transferências de dinheiro Aqui na conta Amém Sabe o que é que faz o governo ser governo? Sabe o que? É o poder Financeiro É por isso que lhe toca governo Esse é o tempo Deus sempre disse algo Já dois anos passaram Deus nos disse Josué não é tempo apenas de falar em língua É tempo de começar a falar também em queixo Vou contar uma verdade Se Deus começar a prosperar Financeiramente Se você chegar na tua família Vamos assistir o público Não tem ninguém que vai convidar Amém Amém Pode falar vida Amém 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 Ah, mesmo prato Falta de dinheiro Te faz aceitar Se tem comida que entra na tua boca Você nunca provou na tua vida Você nunca provou na tua vida Não, não, não Como é que está o sabor? Não tem sabor Não tem sabor, não tem escolha Não tem sabor Amém 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 Que os outros já ultrapassaram Nós não estamos a lutar Como vestir, como comer Os outros já ultrapassaram essas coisas Há muito tempo Seja abençoado financeiramente Amém Mas entenda bem o conceito A prosperidade não se limita apenas Em finanças Porque há pessoas que têm finanças Mas não têm saúde Alguém está comigo? Amém Há pessoas que andam em grandes carros Mas é um caixão Que você está vendo Há pessoas que você lhe vê The night club Sempre em discotecas De segunda até sexta Você vem de segunda a segunda Você não entende se a pessoa está em discoteca Eu já ouvi várias pessoas nesse ministério de libertação Tem um senhor que eu tenho As pessoas não entendem, profeta Por que eu estou sempre na discoteca? Por que eu gasto dinheiro? O profeta sempre que eu tento pisar em algum lugar Para tentar fechar os meus olhos Me dá um chapado Então tenho que tentar dormir durante o dia E de noite Tenho que ir procurando aquele Acordado É por isso que Deus quer te prosperar É por isso que Deus quer te prosperar espiritualmente Deus quer te prosperar emocionalmente, sentimentalmente Deus quer te prosperar fisicamente Levanta tua mão direita Eu libero pra ti nesta noite esta bênção Receba isso Eu disse Libero pra ti esta bênção Receba isso Abre as tuas mãos assim Diga Eu dou boas-vindas à prosperidade Eu dou boas-vindas à prosperidade Olha aqui o segredo Isso é um ensino pra ti O que você critica Nunca vaza pra ele Alguém já ouviu? Amém? Tudo que... Diga isso a pessoa que está do seu lado Tudo que você critica Tudo que você critica Nunca vaza pra ele Nunca vaza pra ele Repete pra ele É um ensino muito forte Tudo que você critica Nunca vaza pra ele Deus me ensinou certas coisas Eu hoje Não me meto a criticar Exemplo dos ministérios proféticos O Senhor me disse Muito antes O Senhor me disse Você se passou o tempo a criticar Os que profetizam mal ou o que Você está bloqueado É por isso Sempre que eu vejo alguém Talvez a cometer Eu digo Isso é Deus e Ele Mas eu ainda creio Que existem profecias Verídicas Milagres acontecem Tem pessoas que criticam Então Você está andando com guarda Porque está assim de que é Está assim de que é Vontade mesmo só de ter guarda Irmã Você ainda não chegou Naquele nível Não procura criticar O que você não entende Silencia tua boca Por favor Agora está a pensar Que está trocado de carro Toda hora Irmãos O mundo que nós estamos a viver É mal É um exemplo Hoje Não posso comer Principalmente aqui no vosso libido Eu Josué Não tenho confiança De entrar na tua casa E comer Com o coração invejoso Que está aqui nessa terra Até mesmo a minha água Que vão me trazer São pessoas de confiança Ontem deixei água aqui no quarto Me esqueci Então no momento Deixou água no quarto Tem que estar selado Deixava aberto Entrei Quis tocar Fui mandar outra garrafa Irmãos O mundo que nós estamos a viver Está a se envenenar Mesmo dentro da igreja Pastor da outra igreja Está a contratar outros bandidos Para ir a matar o pastor Porque o pastor está a fazer sucesso Só está a profetizar mais do que ele Amar você me vê Andar com volta Me falas mal Alguém está comigo Amém Exemplo Nós temos a missão Deus nos falou Vamos andar Nas 18 províncias Este ano A fazer eventos Cruzadas Se amanhã eu comprar avião É mal Exemplo dessa vez Viemos quanto aqui Oito pessoas Muitas pessoas Nos movemos para aqui Não critiquem O que você não entende Aleluia Amém Em Jó capítulo 36 No versículo 3 Jó 36 No versículo 11 A Bíblia fala Se vocês me ouvirem E me servirem Terminarão os seus dias Em prosperidade Eu estou a declarar Você vai terminar Os seus dias Em prosperidade Amém Em provérbios Capítulo 10 No versículo 22 A Bíblia diz A bênção do Senhor Enriquece E não traz consigo Dor alguma Receba esta bênção Amém Eu disse Receba esta bênção Amém Eu disse Receba esta bênção Amém Em Gênesis capítulo 13 No versículo 2 A Bíblia diz Que Abraão Era rico Em gado Em ouro Abraão Era um homem Riquíssimo Em Gálatas 3 A Bíblia diz Que Cristo nos reventou De todo tipo de maldição Da lei No versículo 14 Diz Para que as bênçãos De Abraão As bênçãos De Abraão As riquezas De Abraão Chegassem até A nós Até nós Receba esta bênção Gabriel Aleluia Amém E nessa noite Eu vim cá Estou a atacar Todo o espírito De pobreza Amém Eu não consigo Te ver Pobre Amém Eu disse Não consigo Te ver Pobre Amém Eu disse Não consigo Te ver A terminar Os teus dias Na pobreza Amém Eu rejeito A pobreza Da tua vida Amém Eu rejeito A pobreza Da tua família Amém Jesus disse Vocês sempre terão Os pobres Contigo Convosco Mas a mim Vocês não Terão sempre Posso enxugar? Só enxugar Escuta O cheiro Da pobreza É pior Do que o cheiro Da catina Sabes que a pobreza Tem um cheiro A pobreza Tem um cheiro Irmão Mas o cheiro Da pobreza É pior Do que o cheiro Da catina Se você Sabe Aqui nessa sala Espiritualmente Eu estou A falar Estou A ver Irmão Pobreza É um espírito Tem pessoas Que parecem Ter muito Dinheiro Mas tem o espírito Da pobreza Sim Tem o espírito Da pobreza Três tipos De pobreza E eu vou Terminar Três tipos De pobreza A primeira pobreza É a pobreza Que você Herda Da tua família Qual é o primeiro tipo de pobreza? Esse tipo de pobreza Eu vou deixar Esse tremor Que mostra o meu filho Vamos começar a operação Nesse domingo Vamos começar a operação Oh Deus Liberta a minha família Amém Tanto em Noada Como aqui Vamos começar essa operação Quatro Quatro domingos malucos Oh Deus Liberta a minha família Irmão Tem famílias Que ninguém comprou Nem sequer Uma Starlet Estão te falando Tem famílias Tem outras coisas Que você está a passar hoje Tens que checar O background O fundo histórico Na tua família Aleluia Amém Aleluia Eu te desconecto disso Em nome de Jesus Amém Eu te desconecto disso Em nome de Jesus Amém Como é que você chama Jesus Leão da tribo de Jóra Leão da que Tribo Alguém diga comigo tribo Tribo Você adora um Jesus Que é Da tribo Por favor Se você está aqui ainda Num casal Eu vou falar disso Considera a tribo Considera a tribo Não ignora Tem coisas que está Ela é leão Mas da tribo Você vai entender Que o reinado de Jesus Estava conectado com a tribo dele Amém Porque havia uma profecia Específica na tribo Todos nós temos tribos aqui Amém Mesmo nós O que eu estou a fazer Se você chegar Tem outras coisas Estava conectado A nossa tribo Isso é sério Profeticamente Posso chegar a identificar Não tem muito tempo Para te pensar Muita coisa Tem coisa que está Dada a tua tribo Tem pobreza Que está dado A tua tribo Todo mundo Que tentou avançar Nessa família Acabou por morrer Mas você está aqui Nesse lugar Deus está a te libertar Amém E se Deus está a te libertar Amém E se Deus está a te libertar Amém E se Deus está a te libertar Amém Em 2ª Regis capítulo 4 A Bíblia fala Sobre uma mulher Escuta-me bem 2ª Regis 4 A Bíblia fala Sobre uma mulher Que era Viúva Que era A mulher De um De um Filho de profeta A mulher Foi ter com o profeta Foi ter com o profeta Eliseu E disse ao profeta Eliseu O teu cego Foi isso O teu cego morreu Observa bem Não disse teu filho Oh Olha Se você ler 2ª Regis 4 Começa a falar Havia uma mulher De um filho De profeta Mas a própria mulher Quando foi ter com o profeta A primeira coisa que diz O teu cego O teu cego Não disse teu filho Porque é impossível Você ser um filho De profeta Ele está na pobreza Mas o cego Pode estar Quando eu vi isso Eu disse Eu rejeito isso Dos meus filhos Se você é cego Pode ficar na pobreza Mas um bom filho É impossível Não tem como você carregar Jesus E carregar pobreza Ao mesmo tempo Sabe que o pobre O pobre é mais orgulhoso Do que o rico O pobre tem mais orgulho Do que o rico Amém O pobre é mais arrogante Do que o rico O pobre luta Para mostrar nas pessoas O que ele tem O que ele pode Alguém sabe comigo Amém A mulher começa a comentar Havia uma mulher Que era filho de profeta A mulher quando foi ter Você pode enganar as pessoas Mas a tua mulher Sabe se você realmente É filho ou sério Amém A mulher foi ter com o profeta Não disse Teu filho Eu disse Teu sério Teu sério Morreu E deixou o que? Dívida E a mulher começa a contar A ver A ver Teu filho temia ao senhor E morreu deixando Eu não concordo com isso Porque é impossível Você temer ao senhor E deixar dívida Número Número dois Não Eu repito É impossível você ser alguém Que teme ao senhor E deixar dívida Ainda que não me falasse Amém Porque tens dívida Tudo bem Não faz mal Só apologista Paga dívida Não me levanta aqui a mão Se tem dívida Sai e vai pagar Ok Ok Não tem muitos amém Número dois Diz Alguém teme ao senhor E faz dívida Ok Número dois Ele disse Vamos dar outra prova Como é que não teme ao senhor Ele disse que Não só morreu Mas antes de morrer Fez os filhos Entrando em hipoteco Tornou os filhos Escravos Isso é vanidade Como é que o homem Que teme ao senhor Vai deixar que os seus filhos Se tornem que Escravos É hipoteco Por causa dos problemas Que ele tem Isso é teme ao senhor Tem muita coisa Estudado nesse texto Mas o profeta Quando chega O profeta Para resolver o problema Da mulher Disse Mulher Sai da tua casa E vai emprestar Os teus vizinhos Porque o profeta Acabou de revelar O problema Da pobreza Dessa mulher Era arrogância Era orgulho Não tinha capacidade De colaborar Com os seus Vizinhos É por isso O profeta Logo que chegou Disse Vai emprestar Nos teus vizinhos E só para ver A teimosia E a arrogância Da mulher O profeta Mandou a mulher A mulher Chegou em casa Disse Eu E naquele vizinho Nunca Filho Vai você O profeta Mandou quem? A mulher A mulher Mandou quem? O filho E só para ver Que o problema De arrogância Estava em toda a família O filho Também sua vez Escolheu as casas Que poderia entrar Essa não Essa não Acho que o filho Entrou em umas 3, 4 casas E voltou Mamã Só esses Só esses vasilhames Que eu consegui Arrogância Aleluia Amém Quando o teu homem De Deus Te dá uma instrução A tua capacidade De obedecer De forma acelerada Traz bênção Para você Amém A segunda A segunda Forma de pobreza Estou ocorrendo um tempo A segunda Forma de pobreza Qual a primeira forma Familiar A segunda A segunda Forma de pobreza É a associação Alguém diga comigo A associação A associação Tem a ver com o que? As pessoas Com quem você Se conecta A tua conexão Pode revelar O motivo Da tua frustração Mostra-me Com quem Estás conectado De direito Os resultados Que você Está condenado A ter Tem pobreza Que você Recebe Por estar Com pessoas Erradas Tem pobreza Que você Recebe Por casar Com a pessoa A tua vida Estava Andar bem Alguns Estavam me perguntando Mas o que Acontece Vamos com essa História De Jonas Capítulo 1 Em Jonas Capítulo 1 No versículo 5 O barco Dos outros Estava bem Mal Jonas Entrou Naquele barco Estragou Estragou a festa Dos outros O barco Que estava Mora bem No mar O barco Começou a afundar A confusão Os navegantes Tentaram fazer De tudo Para parar Não conseguir Oraram Até o ponto Chamaram Adivinhas Pretendaram Identificar Mas é impossível Não estamos a ver Que nenhum fenômeno Estranho O mar Para fazer Para fazer O barco Tentam Consultar Lançam A sorte Aqui Adivinhas Lançam A sorte Tem aqui Alguém Que fez Alguma Coisa Quando Lançaram A sorte Caiu No Jonas Foram Até Com o Jonas Sabe O que é O questionário Jonas Papá Você De onde Qual é A missão Que tinhas Que não Cumpriste Tem Pessoas Que carregam Fazer O barco Dos outros Afundarem Posso Orar Posso Fazer Uma oração Para Porque Você Está Aqui Todo Jonas Na tua Vida Estou De mandar Para Fora Eu disse Estou Mandar Todo Jonas Para Fora Estou Mandar Todo Jonas Para Fora Estou Mandar Todo Jonas Para Fora O Parco Dos outros Estava Mas Quando Jonas Entrou O Parco Começou Afundar Cuidado Com as Pessoas Que Você Vai Associar Na tua Vida A males Que são Causados Pela Associação Nem Toda Pessoa Filho Estás Aqui No Dubito Fica No teu Canto Vês O mostino Fica No teu Canto Nem Toda Pessoa É Para Você Trazer O que Não Querem Falar Tem Muita A gente Começou Negócio Com Jonas Negócio Que Estava Bem Digo Cuidado Com Jonas Não merecem Estar Ao teu Lado Diga Expulsa Expulsa Os Jones Não Siga Menos Expulsa Mesmo Expulsa É por isso Quando o ano Começou Deus me disse Josué É um ano De conquista De território Mais Mais Te dou Uma instrução Começa Também A chutar Pessoas Da igreja E desde Janeiro Já expulsei Uma pessoa Expulsei Até o ano Passado Só foi Esse Expulsei Oficialmente A igreja Está a respirar Irmão Nem toda Pessoa Que sai É Penda Não Não chora À toa Tem Pessoas Que Quando Saem Ganham Benção A história Para ti Tem pessoas Que estão saindo Jonas Não pode Entrar no teu barco Porque o Jonas Está carregando Os problemas Dele Jonas Tem Dívidas Com Deus Vou deixar Essa mensagem Vamos desenvolver Outra forma Se você é brigador Fica atento Domingo Já tens aí Um bom plano Para brigar O espírito De Jonas Pode usar Muitas mensagens Atacar O espírito De Jonas Do meu Olho Pobar Isso Na igreja Vai ser Terrível Vou combater Todos Jonas Que entrou Na minha vida Essa instrução Essa meia noite Escuta Essa meia noite Começa a atacar Todos Jonas Tem Jonas Que entrou No teu negócio Tem Jonas Que entrou Na tua vida Quer te levar Para baixo Você Não vai Para baixo Amém Sou profeta Para a tua vida Estou a declarar Você Não vai Para baixo Eu disse Você Não vai Para baixo Amém Irmão Você Que casou Com a filha Alheia A filha Alheia Tem que tornar Mais bonita Nas tuas mãos Encontraste Encontraste a filha Alheia Alheia Na casa Dos pais Ela Bem A filha Alheia Tem que tornar Mais que Bonita Feitiçaria Na sua voa Feitiçaria Você pegar A filha Alheia Na casa Dos pais E chegar Nas tuas mãos E começar A sofrer Feitiçaria Alheia Alheia Não tinha doença Chegou na tua Casa Começou a doença Você é feitiçaria Amém Você é feitiçaria Literalmente Você é feitiçaria Não tem outra feitiçaria Vamos procurar Você Amém Falei Quem tem ouvidos Ouça Não tem outra feitiçaria Mesmo essa pessoa Que está do teu lado Antes você não adoecia A toa Antes estavas bem Más casaste Doença contigo Feitiçaria A pessoa que está do teu lado É impossível Falei mal Cuidado com a associação Cuidado com o que? Em Gênesis 26 Deus disse Deus disse a Isaac Em Gênesis 26 Quando Deus teve em conta O que Isaac disse Eu sou Deus do teu pai Abraão Por amor do teu pai Eu te vou abençoar Amém Isaac foi abençoado Por amor Que Deus tinha Pelo seu pai Posso ouvir um amém? Amém Está em Gênesis 26 24 Deus abençoa Isaac Por amor que ele tinha Pelo seu pai Abraão Em Gênesis 30 27 Se eu não estou errando A Bíblia fala de Labão Labão reconheceu Labão disse Tenho experimentado As bênçãos de Deus Por amor Não Por amor de Deus Por amor que Deus tem por ti Labão reconheceu Que tem sido abençoado Por causa Do amor que Deus tem O Jacob Aleluia Tem associações Que podem fazer A tua vida avançar Tem homens Que quando você Se encontra com ele Coisas começam a abrir Tem outras graças Que vem na tua vida Não é preciso A pessoa tem Põe as mãos É só o fato De você estar ao lado dele A coisa flui naturalmente Amém Sem esforço Tem coisa que você recebe Não é preciso subir no monte Amém Orar 40 dias Tem pessoas Que se tornam do monte Amém Amém Tem pessoa Falta E você está com ele E já está no monte Amém Quanto menos você imagina A coisa está a fluir Naturalmente Sem esforço Amém Deus disse a Abraão Em Gênesis 12 e 3 Através de ti Todas as nações da terra Quem serão Abençoados Quer dizer Abraão Deus tornou Abraão Um lugar de bênção Quem chegar Sonde Abraão Está Abençoado É abençoado É por isso Diz Abraão Quem te abençoar Será Abençoado Quem te amaldiçoar Será quem Abençoado Aleluia Amém Gênesis 39 e 5 Deus disse a José O meu Deus Disse a Potifar A mesmíssima coisa A casa de Potifar Foi abençoado Pela presença De José Amém Tem casos Que podem ser abençoados Pela presença De alguém Amém Também tem casos Que podem ser amaldiçoados Pela presença Amém De alguém Levanta o teu lugar Amém Você ouviu Amém Beneficiaste alguma coisa Amém O terceiro tipo de pobreza É porque eu não tive tempo Vem por causa da loucura Alguém diga comigo loucura Então o primeiro tipo de pobreza Vem por causa da A família Segundo tipo de pobreza Terceiro tipo de pobreza Loucura Loucura Desculpa que eu tenho Loucura tem a ver com burrice Tem pessoas que se tornam